Boa tarde a todos do canal JB Desenhos. Gente, eu resolvi trolar o JB novamente. Algum tempo atrás, alguns dias atrás, meses, ele fez uma trollagem comigo, dizendo que cortou o dedo. E depois eu dei o troco com ele da brincadeira da moeda. Sei que vocês viram. Mas eu achei muito pouco. Então, resolvi fazer mais uma. Então, ele fez um vídeo pegando alguns negócios preparativos pra fazer arapuca. E fez a arapuca, como tá no canal. Inclusive, vocês deixam o like lá. E armou aqui. E ele foi ali pegar a jaca. Por isso que eu tô falando baixinho. E ele chegou há pouco tempo. Eu ouvi ele chegando. E eu vou fazer uma trollagem com ele. Inventando que pegou um pardal. Vamos ver a reação dele. Eu vou chamar ele. Eu vou desarmar aqui a arapuca. E gritar que pegou um pássaro. E ele vai vir todo feliz. Vamos ver a reação dele. Que ele vai zangar comigo. Isso é um trollagem. Quando ele chegar, vai ser a tartaruga que ele fez. Há poucos dias. Que inclusive também tá no canal. Vamos ver. Ele tá chegando. Arapuca desarmou. Pegou. Tá se debatendo. Você vai filmar aqui o canal. Se preocupe. Não, já tô. Pegou a jaca? Olha. Tá aí dentro. Olha aí. Jogou até a jaca, pessoal. Deixe o seu like. Compartilhe e comente. Vale muito esse like.